E para encerrar esta sessão de abertura, temos a mensagem especial do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres. António Guterres é um engenheiro político que serve como nono secretário-geral da Organização das Nações Unidas desde 2017. Antes foi Primeiro-Ministro de Portugal, para além de outras funções. O Estado-Geral das Nações Unidas quis enviar uma mensagem exclusiva a este Congresso, celebrando o Dia Internacional de Viver Juntos em Paz, filo a partir de Nova Iorque. E o seu apelo a que nos mobilizemos mais para fazer face aos desafios do Covid-19 deve inspirar-nos para uma verdadeira liderança servidora. O Estado-Geral das Nações Unidas, António Guterres. Dear friends, it is a pleasure to greet this gathering of diverse and dynamic Ubuntu leaders. Thank you for mobilizing to help address the Covid-19 pandemic. The virus has caused immense suffering and created an unparalleled emergency. It has also illustrated the idea at the heart of the International Day of Living Together in Peace. We are a single human family. Just as the disease attacks all, so must our response involve all. The United Nations is undertaking a wide-ranging response, striving to save lives, calling for a global ceasefire, addressing the devastating social-economic impacts and focusing on recovery. Let us draw inspiration from the ethic of Ubuntu and work together to overcome Covid-19 and build a more peaceful, sustainable, equitable and inclusive future for all. Com esta mensagem tão especial, dedicada em particular a todos os participantes neste Congresso, o Estado-Geral das Nações Unidas deixa-nos um incentivo para que possamos responder com uma cultura Ubuntu de cuidado mútuo nestes tempos do Covid-19. O Estado-Geral das Nações Unidas, o Estado-Geral das Nações Unidas, o Estado-Geral das Nações Unidas,